O Corpo de Bombeiros interdita a penitenciária de Cruzeiro do Sul. A construção é antiga e, segundo o laudo técnico, não oferece condições de segurança aos presidiários. A medida atende a uma decisão judicial. A reportagem é de Luciana Teixeira. A unidade Guimarães Lima foi a primeira penitenciária de Cruzeiro do Sul e faz parte do complexo Manuel Nery da Silva. É lá onde ficam quase 180 detentos que cumprem o regime semiaberto. O prédio Guimarães Lima, que faz parte do sistema de segurança, na verdade, não está apresentando segurança para os detentos que lá se encontram. É por essa razão que a transferência dos mesmos para um novo prédio deve ser imediata. A arquitetura é antiga e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que junto da juíza Andréia Brito e do promotor de justiça, Walter Teixeira, visitaram o local, já não é possível continuar abrigando os detentos naquele espaço. Pode-se constatar, visivelmente, que a estrutura já é bastante antiga e precisa de alguma atenção, alguns cuidados, porque isso é necessário, é normal. A parte física, ela deteriora, precisa de reformas e isso faz parte da cidade em si, da estrutura. Então, não é diferente com o sistema penitenciário. Segundo o diretor da penitenciária, Manuel Nery da Silva, a Guimarães Lima é, de fato, um prédio antigo. Mas, o novo espaço já está quase concluído, faltando apenas detalhes relacionados à água e à condição de acesso ao local. A gente estava aguardando o término da obra, faltam alguns detalhes, a gente acredita que, no máximo, em 30 dias, a gente possa estar fazendo a transferência desses presos. Legenda Adriana Zanotto